Oi, oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, hoje eu vim aqui contar pra vocês, né, uma experiência própria que eu estou assim, encantada, tô muito feliz, tá? Primeiro, deixa eu mandar um super beijo pra todos vocês Muito obrigada por seguir o canal, por sempre estar aqui com a Elis Bem, gente, é como vocês viram aí no título, né? Olha, eu não estava conseguindo dormir há dias, durante a semana passada Eu também estava assim durante um bom tempo, com uma insônia terrível Nem chá não estava fazendo efeito Isso mesmo, vocês sabem que eu era apaixonada por chá E eu fiquei muito, mas muito feliz quando eu recebi uns produtinhos de uma seguidora que nos enviou Testei e é claro que eu tinha que trazer pra vocês, mostrar pra vocês, gente Porque é maravilhoso, super funciona, tá? É muito bom mesmo Bem, qual é o motivo que eu não estava conseguindo dormir direito? Primeiro, eu estava com insônia, não sei se era ansiedade, não sei, gente Mas até o chá que eu estava tomando não estava resolvendo muito, não E estava com um insônia terrível, eu chegava às vezes 3, 4 horas da manhã sem sono Não estava conseguindo dormir E aí eu ficava, ficava e orava, meu Deus, por que eu não consigo dormir? E aí nada resolvia, tá? E eu não sou de tomar medicamentos, sou de tomar remédio, sou horrível, assim Nunca fui, né, de tomar medicamentos, pra nada, nada, nada Pensa, assim, num remédio pra me perguntar Existe um topador de cabeça? Não Porém, assim, sempre tentei me cuidar pelo meio natural das coisas, né? Sempre Porque, enfim E aí, além da insônia que eu estava tendo Eu também estava, gente, começou a querer me dar crise de sinusite Pensa, sinusite que eu não sei há mais de ano o que eram aquelas crises terríveis Que eu já falei pra vocês aqui no canal Que eu fui curada, me considerava totalmente curada de sinusite, né? Até porque quando eu tinha crises mesmo de sinusite Eu, assim, era de 2 a 3 dias por semana Não entrava nem água na boca, nem comida Tudo que entrava saía Era horrível, horrível, muita dor na face Aquela coisa terrível Então, quando eu descobri o cloreto de magnésio Meu Deus, melhorei, assim, praticamente 100% Logo na descoberta Eu fiquei muito, mas muito boa mesmo Sabe? Passei meses, assim Sem sentir nada Aquela secreção foi sumindo Porém, a minha alimentação estava muito melhor Muito melhor Eu não estava mais comendo carboidratos simples Quer dizer, trigo, açúcar Reduzia, assim, 70%, 80% Os refinados eu tirei, né? Então, realmente eu sentia Muita melhora, muita melhora O leite também O leite animal Eu tirei, porque eu sempre fui louca por leite em pó De uns meses pra cá Eu comecei a dar uma vacilada Então, eu comecei a comer algumas coisas com trigo Desde Natal, né? Dezembro pra cá Algumas coisas com trigo Comecei a fazer uns pudins E fazer algumas coisas com leite em pó Que eu gosto Não líquido, não Mas eu em pó Estava usando de vez em quando Gente, de repente começou a me dar a crise de sinusite E aquela secreção terrível Começou E aí, fazia chá, fazia chá Teve tia que eu não cheguei mais a colocar nada pra fora Assim, não comei nada Mas me dava aquele enjouzinho Me dava aquela dor de cabeça E aquela dor na face, né? Que aí, quando eu tomava um chá Melhorava bastante Bastante mesmo Porém, na hora de dormir à noite Ficava aquela secreção terrível, gente Terrível Aquela secreção que só quem já teve Se não existe ou tem, sabe? E não passava, não passava E era um dos motivos que eu não tava conseguindo dormir à noite E aí, eu disse Meu Deus, o que é que eu faço? E aí, querer tomar remédio Não tomava Até porque, né? Eu não gosto de tomar remédio assim Com medo Como eu não me previno em ter filho Eu fico com medo, às vezes, de tomar antibiótico Antiflamatório Estar grávida Essas coisas Então, não tomo Não tomei nada Gente, tá? Olha, não tava fácil Até que uma seguidora minha Mandou, gente Esse produto que eu fiquei Então, até que eu descobri, gente Quando ela mandou Comecei a usar esse produtinho aqui Meu Deus do céu Ele se chama Pepper Meat Né? Que ele é... Gente, é uma essência assim É chamado gotas que curam O farmácia do criador Tipo assim Eu disse Meu Deus, como que eu posso Passar isso pra minhas seguidoras? Elas têm que ter isso aqui em casa, gente Porque muitas pessoas Não têm aonde plantar Nenhum alecrim Nenhum limão Nem pessoas Principalmente que sofrem A ver de crie de sinusismo Em apartamento Essas coisas E primeiro que eu uso, gente É isso aqui É uma gotinha só Meu Deus Gente, uma gota É como se fosse uma lata de vique Nas tuas narinas E eu posso botar Uma gotinha na minha língua Gente, é excepcional Vai limpando todas as narinas Essa área aqui Meu Deus É incrível É incrível É uma maravilha mesmo E o outro também foi esse aqui Que é o Lavanda Gente, eles são 100% natural Como eles passam Nossa, é incrível E aí ela já me falou A Mary Que amanhã eles vão ter Um mini curso Para as pessoas conhecerem O produto Quem tiver algum interesse Eu vou deixar o link Do zap dela Aqui embaixo Se vocês quiserem Entrar em contato com ela Para perguntar Para falar alguma coisa Sobre o produto Se houver algum interesse De vocês Porque, amores Vale super a pena Eu sei que vocês Têm muita dificuldade Muitas vezes vocês querem Ah, Elisa Eu queria ter um pé de lavanda Eu queria Como esse aqui O lavanda Que eu coloco No meu aromatizador Ali E, gente Fica assim Uma delícia E tem esse aqui O pepper meat Que é um dos melhores Que eu achei Para sinusite Maravilhoso Tem o de copaíba Tem o de limão Que uma gota Equivale a um copo De limão puro De tão puro Que ele é Então, assim Eu vim apresentar Para vocês E mostrar Como que eu vim Conseguir novamente Dormir E aí Se vocês quiserem Conhecer ou saber Eu vou deixar o link Aqui embaixo Desse vídeo Vocês vão lá E perguntam Para a Mary Que ela vai estar Respondendo Para vocês Sobre o produto Alguma informação E até desse curso Vai ter um curso Para vocês conhecerem O produto Quem quiser conhecer Que vai ser Três dias Vai ser amanhã Que começa Dia 23 24, 25 É totalmente Gratuito Não paga nada Tá? Então é isso Meus amores Eu estou mega feliz Porque agora Estou dormindo Conseguindo dormir Tranquilamente Sem dor Sem nada Sem secreção E uma delícia É isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo No coração De vocês E até o próximo vídeo Aqui Que é o óleo De limão siciliano Maravilhoso Falar assim Quais os benefícios Que ele trouxe Para a minha saúde Eu trato Alguns problemas Alguns probleminhas Como rinites alérgicas Esteatose hepática E a diminuição Que foi Como diminuiu A gordura do fígado Depois que eu passei A usar esse óleo Ele é maravilhoso Eu uso uma gota Três vezes ao dia Uma gota Embaixo da língua E tomo água Maravilhoso E uso ele No difusor Olha